Polícia em Ação E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação As ações da polícia em benefício da população Polícia em Ação Começamos falando da Polícia Federal que fez uma operação para prender quadrilha Que troca bagagens na operação realizada no aeroporto de Guarulhos E que buscou prender os integrantes também da quadrilha que trocava malas de passageiros A organização criminosa usava inclusive o esquema para enviar cocaína também para a Europa É o seguinte, a Polícia Federal desmantelou uma organização criminosa Que atuava na troca de etiquetas das malas no aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo Quatro dos mandantes já estão presos Um deles segue foragido E eles faziam parte daquela facção criminosa que atua na cidade de São Paulo No total foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária Duas de prisão preventiva E uma pessoa segue foragida Uma das pessoas inclusive que foi aquela vista nos vídeos dentro do aeroporto fazendo a troca de etiquetas Chegou a confessar o crime O crime vinha ocorrendo há dois anos no aeroporto de Guarulhos De Guarulhos a cocaína seguia para a Europa No total 120 quilos de cocaína foram enviadas para Portugal e para França Lá na Europa inclusive havia membros dessa organização prontos para receber essas drogas Eles atuavam na recepção das drogas E daqui para frente a Polícia Federal disse que vai implementar algumas mudanças Para que isso não ocorra mais Como por exemplo o uso de câmeras corporais A proibição do uso de celulares nas áreas internas do aeroporto E uma seleção melhor dos funcionários que vão atuar lá dentro Polícia em ação Vamos falar agora das tragédias aqui no Brasil Passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul Provocou a morte e deixou muito mais de 800 mil pessoas sem luz Cidades de diferentes regiões do estado sofreram com temporais Na madrugada da quinta-feira dia 13 de julho Pelo menos 52 municípios tiveram prejuízos Vamos às informações da TVE do Rio Grande do Sul Que é também parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública Em Montenegro a prefeitura do município alertou os moradores Sobre o aumento do nível do Rio Caí O Rio Caí deve transportar ainda nesta manhã Em São Sebastião do Caí Mais de 50 famílias tiveram que deixar as casas Por causa da cheia do rio Que subiu cerca de 15 centímetros por hora durante a manhã No litoral a estrutura da Festa do Peixe de Tramandaí foi arrancada pela ventania O ginásio do município também foi destelhado Já em Pelotas a chuva ultrapassou mais da metade do volume previsto para o mês inteiro de julho Na cidade o ciclone deixou um rastro de destruição com árvores caídas e ruas alagadas Nos municípios da fronteira oeste a situação do Rio Uruguai preocupa Por conta das fortes chuvas em Porto Mauá O nível da água já ultrapassa os 10 metros acima do normal Em Campo Novo o fenômeno também afetou a rotina de mais de 140 famílias que ficaram desabrigadas Uma central de apoio aos moradores foi montada no ginásio municipal Com distribuição de marmitas, lonas, agasalhos, cobertas e colchões No interior de Humaitá propriedades rurais foram devastadas Como esta floresta de eucaliptos destruída pela força dos ventos Em Rio Grande uma morte foi confirmada pela defesa civil após a queda de uma árvore Que destruiu a casa do morador, um homem de 68 anos que morava no bairro Maria dos Anjos Na região os ventos chegaram a 140 km por hora E na BR-468, perto de Palmeira das Missões, o Vendaval chegou a tombar um caminhão na estrada Polícia em ação Vamos falar agora dos acidentes com trem Ônibus provoca acidente com trem no Rio de Janeiro E o trem acabou se chocando justamente com ônibus Porque o ônibus não respeitou a sinalização em Japeri É região metropolitana do Rio de Janeiro com 19 pessoas feridas Vamos observar A gravação mostra que o sinal sonoro da passagem de nível estava acionado E que o condutor do trem acionou a buzina Mesmo assim, o ônibus avançou na passagem de nível O trem parou logo depois do choque com o ônibus Que foi atingido na lateral e rodou O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã Quando o trem se aproximava da estação de passageiros de Japeri Polícia em ação Este foi o Polícia em ação desta semana Que agradece a sua audiência Polícia em ação O que é o coco perfeito aqui o 비밀 Diga? Que comecei? Já que vió Com sensação e arminando E ação Porém Vamos ver Eu uso algo